Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trazer um assunto um pouco polêmico aqui para o canal. Isso porque o que eu vou falar vai contra o que muitos médicos e outros profissionais da saúde falam aqui mesmo no YouTube. O teste do congelador para verificar a qualidade do ômega. Muitos médicos recomendam como um teste caseiro eficaz para confirmar se o ômega é puro ou não. Mas será que ele dá certo? Eu fui atrás da verdade. Pesquisei bastante sobre o assunto e fiz vários e vários testes com muitas marcas confiáveis e o resultado foi não. Não é um teste confiável pessoal. Segundo o teste, um ômega 3 de boa qualidade, o ômega puro, não congela. A justificativa é a seguinte, peixes de águas geladas que vivem nos polos não congelam, mesmo em temperaturas muito baixas. E como isso pode acontecer? Por causa do ômega 3 contido neles. É o ômega 3 que impede que esses peixes congelem. Então, a lógica do teste é a seguinte, para testar se a cápsula é de boa qualidade, basta colocar ela no congelador. Se ela não congelar, assim como os peixes, é um ômega puro. Mas pessoal, pensem comigo, esse teste é muito simplista. Para uma técnica ser validada, ou seja, ter a garantia de que ela funciona mesmo, é preciso passar por uma comprovação científica. Isso se chama validação de método. Então, essa técnica caseira, ela pode até trazer uma segurança ilusória caso o produto passe, mas não tem embasamento científico. Então, por que que para tudo que tange os suplementos, precisamos de estudos científicos para garantir eficácia, segurança, resultados? E para confirmar a qualidade, um teste caseiro pode ser seguido cegamente? Não. Para que um teste possa ser utilizado para fins de verificação, ele precisa passar por uma validação. Validação é a avaliação sistemática de um método por meio de ensaios experimentais, de modo a confirmar e fornecer evidências objetivas de que os requisitos específicos para o seu uso pretendidos são atendidos. Isso está na RDC, Resolução da Diretoria Colegiada 166 de 2017 da Anvisa. Na descrição do vídeo está o link que leva ao portal da Anvisa, que é o órgão que regulariza essas e muitas outras atividades e foi de onde eu tirei essa referência. Quando um método ou um teste é validado, ele pode ser reproduzido em qualquer lugar do mundo e apresentará o mesmo resultado. Nessa validação são descritos os materiais a serem utilizados, sob quais condições de temperatura, tempo de análise e quais as competências que o analista precisa ter para que o resultado apresentado esteja correto. Além disso, eu vou apontar aqui embaixo alguns furos nesse teste. O primeiro é que apesar das temperaturas chegarem a menos 65 graus nas geleiras, nos mares ela geralmente fica em torno de menos 9 graus. O segundo é que não é somente o ômega 3 que faz com que o peixe não congele. Os ácidos graxos poliinsaturados, como o ômega 3, fazem parte sim dos recursos adotados pela natureza para que esses peixes não congelem. Afinal, de contas, o ômega 3 resiste na forma líquida até aproximadamente menos 11 graus, enquanto que as demais gorduras, os ácidos graxos saturados, por exemplo, a 20 graus já estão na fase sólida. Mas o ômega 3 é somente um dos elementos que ajudam a evitar que os peixes congelem. Essas espécies contam ainda, por exemplo, com proteínas anticongelantes presentes em seus fluidos corporais. Tratam-se de recursos disponíveis em muitos outros animais, como aranhas e insetos, que suportam temperaturas abaixo de menos 15 graus. Na descrição do vídeo, eu deixei também o link de um estudo falando sobre essas proteínas. Além disso, também é preciso diferenciar o freezer do congelador doméstico. E a razão é simples. Eles apresentam capacidades de refrigeração bem diferentes. O congelador chega a uma temperatura que fica em média em menos 6 graus. Já o freezer é muito mais potente, chegando a temperatura na casa dos menos 20 graus. Mas isso tudo nem veio ao caso. O mais importante é que o congelador doméstico não é um aparelho capacitado para testes de caráter científico. Para isso, seria preciso que a temperatura fosse controlada com um termômetro calibrado por uma empresa de metrologia qualificada. E para finalizar a minha argumentação, eu mesma testei um número considerável de marcas. Eu testo, na verdade, todas as que eu encontro. Já teve marcas com padronização de EPA e DHA baixíssimas, um produto que realmente não era de boa qualidade e que passou no teste. Aqui na Ije, a gente comercializa duas marcas. A Stem e a Vitafor. Eu fiz os testes e ambos passaram. Mas eu já tive clientes ligando, dizendo que nos testes que eles fizeram na casa deles, uma das marcas não passou. Então, pessoal, diante dessas explicações, não nos restam dúvidas. Observar se as cápsulas de ômega 3 congelam não é um teste de pureza eficaz. Nossa casa não é um laboratório de controle de qualidade. E nem nós temos o conhecimento necessário para realizar um teste segundo o rigor exigido para que ele seja eficaz. Para isso, existem laboratórios que fazem o doseamento através de aparelhos cada vez mais sofisticados e precisos que podem nos indicar a pureza exata do ômega. E não só isso, eles detectam a presença de metais pesados e demais contaminantes. Mas, Tassi, como eu vou saber se o ômega é de boa qualidade, então? Para saber se o ômega 3 que você está consumindo é puro, a alternativa mais segura é solicitar o laudo de pureza do produto. Quando compramos um produto de marca confiável, esse produto passou por um controle de qualidade que emitiu um laudo de análise. Esse laudo contém todas as informações, como pureza, procedência da matéria-prima, contaminantes e muitas outras coisas. Todas elas obtidas através de uma análise profissional com aparelhos calibrados e que seguem uma legislação. Ah, mas eu não vou saber analisar esse laudo. Não faz mal. Procure uma farmacêutica, um nutricionista ou até um químico. Eu sei, pessoal, que quando a gente vai uma loja ou uma farmácia para comprar um ômega, a gente não sai de lá com páginas de laudos junto com um potinho. Isso não existe, né? E nem precisamos disso. Mas você pode solicitar o laudo tanto para a loja que está vendendo o produto, como diretamente para o fabricante. Basta você entrar lá no site da empresa e enviar um e-mail. Eu tenho certeza que eles vão retornar com as informações. Gente, então era isso que eu tinha para falar sobre esse teste. Nem sempre é possível confirmar com um teste caseiro a qualidade de um produto tão complexo. Isso vale também para todos os outros testes semelhantes que englobam outros produtos. Se você gostou desse vídeo, achou o conteúdo interessante, deixa o seu like e se inscreve no canal. Não se esquece de ativar o sininho também. Se você não concordar comigo e acha que o teste é infalível, tudo bem. Eu aceito e respeito seu ponto de vista. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.